Olá, sejam bem-vindos a mais um Tá Na Moda, eu sou Fernanda Minelli. Nosso programa hoje vai começar falando sobre uma tendência de moda, que é um modelo de sapato que está se tornando queridinho agora neste inverno. A gente vai mostrar pra vocês qual é. Logo em seguida, a Juliana Camargo me pegou de surpresa e fez algumas perguntas pra mim sobre quais são os segredos de beleza, rituais que a gente tem. Um papo bem gostoso. E pra finalizar, o Alistair vai dar mais uma dica pra vocês que estão construindo. Ele vai falar sobre tipos de telhados. Tudo isso no nosso Tá Na Moda de hoje, logo a seguir. Tá Na Moda. Oferecimento, Hering Store e Tapetininga. Diretamente aqui da loja Estúdio do Natela, hoje eu vou falar pra vocês de uma tendência que está despontando nas coleções de inverno. Nós vamos falar sobre o sapato mule. Vocês já ouviram falar? Já devem ter visto, com certeza, porque não é um modelo muito novo. Já vem aí dos anos 80. E ele é um sapato que é fechado na frente e aberto atrás. E que agora vai ser muito usado. O mule é originado de um chinelo marroquino e muito popular na Turquia. No século XVIII, as mules eram usadas sem salto por homens e com saltinho pelas mulheres. Nos anos 40, que ficaram conhecidos como sapatos de quarto. O apelo sensual da modelagem vestiu o pés das pinups e estrelas de cinemas nas décadas de 40 e 50. Então, agora a gente vai falar pra vocês como que a gente vai usar a mule agora nos dias de hoje. Com looks mais inovadores, mais atuais. E a gente sabe que esse é um sapato que remete ao conforto. É um sapato, normalmente, mais confortável. E que ou você vai amar essa tendência ou você não vai gostar tanto. É uma questão de personalidade. Então, vamos falar alguns looks pra vocês. Bom, a mule pode ser usada com vestidos, né? Com vestidos que tem uma pegada mais casual. Como esse, que é como se fosse uma t-shirt mais longa. Ou uma maxi camisa, né? Tem vestidos não muito sofisticados. Porque eu acho que por remeter esse conforto, pede peças mais soltas. Então, a gente vai ver também a mule sendo usada com jeans. Com saias pisadas, que a gente sabe que a saia pisada tá super em alto. Então, dá uma combinação diferente. Então, a gente vai ver também que tem mule que é aberto na frente. E a diferença do chanel, que vocês devem estar pensando com aquele sapato chanel. É como se fosse uma mule, só que tem o fechamento atrás. Então, a gente vai mostrar aqui no estúdio, na tela, algumas novidades pra esse inverno com esse modelo de sapato. Então, agora que vocês conferiram alguns looks pra se inspirar a ir usando mule, olha o que a gente encontra aqui no estúdio, na tela. Esse modelo da Capodarte, de salto, que confesso pra vocês que eu adoro salto. E eu vou provar pra vocês, pra vocês verem como fica no pé. Aqui, a gente vai ver também o Loafer, ó. Que é esse modelo que é um pouquinho, lembra o mocassim, mas sem as tirinhas, né? E tá vindo com salto tratorado. Isso também é uma tendência muito forte, o salto tratorado. Que quer queira ou não, né? Deixa o sapato muito mais confortável e fica mais altinho. Aqui, a gente vai ver também que as cores, né? Puxa mais pro cinza, é pro metálico. O metálico não tão vibrante, não tão brilhante. O metálico mais fosco, que é muito legal. E vocês vão encontrar eles, ó, em diversos modelos. Todos com esse salto mais tratorado. Esse aqui é um slipper, também super confortável. Inverno é bom por causa disso, né? Sapatos confortáveis, tudo muito mais gostoso. Esse aqui, já é um modelo da Carrano bem diferente, né? Porque ele tem essas tirinhas, esse detalhe. É como se lembrasse o mocassin, né? A gente tá vendo que os sapatos estão fazendo uma mistura de modelos, né? É interessante isso. E olha, o veludo presente aqui na coleção. Isso que é legal de ver nos sapatos. Aqui, a gente vai ver também o verniz. Olha que graça esse modelo. Esse já não é tão alto, já deve ter uns 4, 5 centímetros. Mas pro dia a dia, ou pra quem gosta de usar à noite também, um sapato mais baixo, é bem interessante. E um outro modelo de sapato que a gente não comentou hoje, mas que eu irei mostrar muitas inspirações pra vocês nesse inverno, que a gente sabe que a gente usa muito, é a bota, né? A gente vai ver, este ano, vai ter muita galocha. Olha que linda essa da Capodate. Também com a pegada mais tratorada, né? Eu falei pra vocês já do militar, né? Toda essa onda militar vem nos sapatos também, né? Tudo remete um pouco a esse estilo. A galocha original, a gente vê ela de borracha, né? E agora, pra este inverno, também tá vindo com couro, com nylon, com outros tecidos, trazendo a ideia do modelo. E lógico que uma tendência que foi muito forte no ano passado, que vai continuar esse ano no inverno, são as over the knees, que são as botas que vai até o joelho, né? Que são bem mais altas e que também fazem looks maravilhosos. Então, essas foram algumas novidades aqui do estúdio do Natela. Então, quem quiser conhecer um pouco mais da coleção, que a coleção de inverno tá linda, venham pra cá conferir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. De volta com o nosso Tá Na Moda. E hoje nós temos aqui um papo bem formal, né, Ju? Olá, tudo bem, pessoal? É isso aí. Hoje eu decidi fazer um negócio mais... A gente conhecer um pouco mais da Fê também, um pouquinho de algumas curiosidades minhas. A gente entrevista tanta gente, né, Fê? É verdade, junto. A gente pega tantas dicas, tantas curiosidades aí pessoais de cada um, né? E o que será que a gente aproveita, né? O que a gente usa? O que a gente usa? O que a gente aproveita? Fazer aí uma recapitulação aí de tudo que a gente pegou aí de sugestões de outros profissionais. E eu gostaria de já começar com algumas curiosidades que eu tenho da vida da Fê. Vamos lá. O que você faz, assim, no dia a dia pra cuidar da sua beleza facial? Facial? Olha, eu vou ser sincera pra vocês que eu sou muito prática. Eu não gosto de fazer muitas coisas, então eu tento fazer o que é necessário. Eu tenho um sabonete adequado quando eu lavo a pele, quando eu acordo, né, que tem que ser um sabonete específico pra sua pele, porque muda tudo. Minha pele é um pouco oleosa. Verdade. É um pouco oleosa, então eu, assim, eu tento equilibrar ela da melhor forma. Então eu lavo com o sabonete ideal, passo um filtro solar já com cor. Adoro esses filtros solares que tem cor. Eu também, que é o famoso BB Cream, né? É o super quebra galho. Eu adoro. Põe ele, já passo um pó por cima, pronto. A pele ficou ótima. Também usa um pó compacto que também seja uma pele oleosa. E uma coisa que eu tenho usado bastante, que até foi uma dica sua, uma das primeiras que você tá que se deu no programa, é da água termal. Nossa, e foi o primeiro programa, se eu não me engano, que eu falei da água termal. É a água termal, é verdade. Eu comecei a usar, e normalmente à noite eu sempre treino. Então eu fico muito suada, né? A gente faz treinamento intenso. Então depois do banho eu passo a água termal pra ver se dá uma... Dá uma retrasada. E parece que acabou com a luzidade, sabia? Eu ajudei. Não, equilibra demais. A água termal é ótima, porque ela equilibra, ela faz a função da hidratação, ela reduz aquela vermelhidão, aquele aspecto de pele mais... E o suor acho que queima um pouco a pele também, né? É, e o suor ele desequilibra bem o pH. Ah, exatamente. Adorei. A água termal vem pra dar uma equilibrada, né? E você, Ju, o que você faz? Olha, eu assim, eu sempre fui super básica também. Eu nunca fui de fazer mil funções, assim, diárias. Eu gosto de, de vez em quando, fazer uma máscara, sair um pouco da rotina. Mas eu também não sou, embora pareça, embora o meu universo seja super cheio de maquiagem. Imagina se tem uma bancada lotada de coisas. Eu até tenho e gosto e faço de vez em quando. Mas no meu dia a dia, eu também sou super adepta de fazer uma higienização bacana no rosto, como você disse, com o sabonete ideal. Eu acho isso, assim, imprescindível pra uma pele estar bacana e equilibrada. É verdade. Eu gosto de usar, isso eu acho que você devia acrescentar aí no seu ritual, o tônico ou água micelar. Ah, eu não uso tônico. E já me falaram que, você me falou mesmo que é bom, o essencial, né? É muito legal e eu acho que é um, assim, não vai mudar, não vai acrescentar muito na sua, não vai tomar muito do seu tempo e vai ser um diferencial bacana, assim, pra tua pele. Porque ele termina de arrastar o resto das impurezas que o sabonete não impôs. Então o tônico é importante, sim, entendeu? Ele não é tão superficial. Mas depois disso também, eu sempre finalizo com o filtro solar com, como você disse, o BB Cream. É legal, né? Amo, amo. Porque o que que tem no BB Cream? Ele tem a pigmentação, o filtro solar e ele tem hidratante também. Então ele já é meio que um três em um, super bacana e eu também adoro. Uso também água termal, enfim. Mas de vez em quando, durante a minha semana, eu gosto de fazer uma máscara, fazer alguma coisa. Alguma coisa, aquelas diquinhas que a gente até já deu aqui, né? Eu tenho umas máscaras, mas ó, faz tempo que eu tô pra usar e não uso, viu? É, que às vezes durante a semana, a semana passa tão rápido, né? E a gente também tem outras funções e acaba que de vez em quando passa mesmo, né? Mas é legal a gente lembrar, essa semana, o que que eu fiz pra minha pele? O que que eu fiz de bacana pro meu rosto? E pra noite, você usa algum creme ou não? Porque a Ju, na verdade, eu tenho 31 e a Ju tem... Eu tenho 20, vou fazer 28 agora em março. 28, então a gente tem idade próxima, assim, os cuidados são parecidos, né? São, são. É assim, eu particularmente não uso, tá? Exceto se eu for fazendo algum tratamento pra clarear mantinhas, daí eu uso algum ácido noturno. Mas assim, eu ainda não preciso, não sinto a necessidade de passar creminho nas regiões dos olhos. Entendi. O que eu faço é higienizar bem a pele antes de dormir, passo uma água termal e às vezes eu passo algum hidratante específico pra minha pele. Mas também ainda não tenho nenhum creminho, assim, super especial que eu precise. Você usa alguma coisa? Eu uso, eu uso já. Não é um creminho, não é anti-rugas nem nada, mas é um serum, sabe? Que parece que dá uma... Deixa um vício na pele legal, eu achei, sabe? Deixa, deixa, ela fica com o toque aveludado. Isso, mas eu passo só pra dormir. Até acho que gosto mais pra dormir porque eu acho que fica muita coisa no rosto pra passar maquiagem, então só pra dormir, mas eu gosto. O serum, na maioria das vezes, eu acho até o que você usa, eu não conheço, mas esse que tem um toque mais aveludado, né? Ele deixa a pele com um toque aveludado. Deixa um lift, assim, faz... Isso, ele tem efeito lifting e também anti-age, a maioria deles, né? Esses que as dermatologistas, os profissionais indicam pra usar à noite, normalmente eles têm uma pegada anti-age, então já é, você já usa, então, um cosmético aí pra... Sim, eu usar, com 31 já tem que usar, não dá. E me conta uma coisa, pro corpo, o que que você faz? Pro corpo, você diz assim de cosméticos ou de... pra cuidar da forma do corpo? Forma? Forma, exercício, atividade física... Você ainda pratica o crossfit? Pratico todo dia o crossfit. Todos os dias? Todos os dias. Uau! Todos os dias, é assim, eu vou o máximo que 10, às vezes um dia ou outro eu não vou, mas a maioria é de segunda a sábado. E eu acho que dá muito resultado. Eu, particularmente, adoro e acho que todo mundo que pratica cross gama. É difícil porque ninguém goste. Tem os cross fanáticos. É, então... E eu como bem. Assim, eu não sou restrita, eu não faço dietas muito mirabolantes. Já fiz antigamente, muita dieta. Verdade, já fez algumas dietas? Já, dieta da proteína, dieta da sopa. Na verdade, o que eu descobri é fazer exercício de verdade, é o que dá resultado. É o que dá resultado. Porque a gente fazia uma coisa mais leve, duas vezes por semana, você não vê, você tem que sofrer com dieta. Agora eu como bem e faço um bom exercício. Hoje como é a sua alimentação, assim, diária? Eu tento tirar o máximo de industrializados, é isso que eu faço. E gordura? Não, até eu como bastante carne, como carne, frango, carne branca, carne vermelha. Não como fritura. Evito pães, por exemplo, massas. Evito glúten e lactose. Acho que são os dois pra mim que não vão bem, sabe? Acho que cada um descobre do seu corpo. Isso é uma coisa interessante. Eu evito. O lactose me deixa meio estufado, o pão também, então eu corto. Fala-se muito, hoje em dia, da questão do glúten e da lactose, mas eu acho que isso é uma questão muito pessoal. É uma intolerância, mas parece que não me digere bem, sabe? Exatamente, fica inchado, arrepenho um pouco. Sim, tudo com o olho branco, assim, pra mim, parece que é péssimo, então eu não como. Então, eu acho que essa é uma curiosidade. Eu acho que a questão do glúten e da lactose tem que ser uma coisa realmente pessoal. Você sente a necessidade. A não ser que você seja intolerante, aí você não tem mais escolha, né? Daí você tem, sem cortar. Mas as dietas radicais, agora eu estou fazendo uma dieta sem glúten e sem lactose. Você é intolerante? Não é? Então, não sei necessariamente a necessidade. Exceto se... Você não se sente bem, né? Se você não se sente bem. Acho que é isso. E você, Ju? Olha, eu também tenho uma... Eu, assim, diferente de você, eu não faço dietas, assim, radicais, mas eu tenho uma regra, assim, com algumas coisas. Então, por exemplo, o carboidrato, eu já senti que eu preciso selecionar melhor eles. Por quê? Porque eu tenho altas crises de enxaqueca. Olha... Então, eu descobri que o carboidrato, ele, pra mim, não cai bem. Ele não é um aliado pra evitar as minhas crises de enxaqueca. Então, eu tive que fazer... Eu adotei uma nova dieta, assim, na minha vida pra beneficiar a minha enxaqueca e, claro, a minha qualidade de vida, a questão também da minha boa forma, né? Lógico. Então, eu... Mas você faz exercício físico também, né, Ju? Eu faço bastante habilidade física, eu faço academia, gosto de jogar tênis. Tênis é ótimo. Eu também sou bem atlética. Vou variando. Pra não enjoar, né? Ai, eu não gosto de ficar sempre... Eu gosto só de um. Só no cross. É, então, eu enjoo. E, Ju, e quando você... Agora a gente tá nessa época de pós-carnaval, né? Todo mundo pulou, bebeu bastante. Quando você se descuida muito, vai uma ressaca brava, você faz alguma coisa especial? Faço, Fê. Eu, primeiro, bebo muita água. Também, é importante. Bebo muita água. Segunda coisa, quando eu saio, assim, total da minha dieta... Então, por exemplo, tô vindo de uma viagem agora, comi bastante, comi doce, que também não faz muito bem pra mim, assim, pra minhas dores de cabeça. Ah, pra mim também. Porque se eu comer muito doce, fica com dor de cabeça na hora. É, então, eu também sinto que eu também dou uma manchada. Então, a bebida também, que tem bastante líquido, né? Verdade. Até vinho, bebidas do bem. A gente gosta de vinho, mas... Até as bebidas do bem, nem sempre. Pouco. Tem que ser pouco, é. Tem que ser pouco. E aí, como você disse, depois do carnaval, eu sinto que eu preciso entrar, fazer um detox, assim, sabe? Um detox, é. Então, o que que eu faço? Tomo bastante suco. Eu faço uns sucos, tipo, naturais, assim, verdes. Com bastante, é... É... Gengibre. Gengibre. Canela. Canela. Termogênicos, de um modo geral. É... Produtinhos, assim, digestivos. Eu gosto, também, bastante de colocar no suco. E, assim, eu não fico pegando receita. Então, por exemplo, ontem, eu tinha lá uma cenoura, tinha gengibre, hortelã e limão em casa. Bati tudo e fiz o suco super gostoso. Ah, entendi. Já acelera o metabolismo, já é diurético, já adoro. Então, olha, a gente compartilhou alguns segredinhos, né, Ju? Que não é segredos, na verdade, mas é alguns hábitos que a gente tem, né? Mas são curiosidades pessoais nossas, né? Que eu acho que também é válido, porque... Algumas pessoas, com certeza, vão se identificar, devem fazer também. E é papo de mulher, porque a gente gosta de saber essas coisas, né, Ju? De mulher pra mulher. E é como eu disse, né, a gente conhece tanto a vida das pessoas que, às vezes, a gente também fica curiosa pra se conhecer. Eu sempre tive curiosidade de saber... Olha só. O que será que a Fê faz lá? Eu também, Ju. Entre na casa dela, nos bastidores... É, entre quatro paredes. Não, né? Quase, não. Não, é, nos bastidores... Esse é outro... Eu sou do Censurado, não dá, só pra noite. É isso aí, mas adorei conhecer as suas curiosidades. Obrigada, Ju. Fui entrevistada hoje. Adorei. Então vocês não saiam daí, que depois do intervalo tem mais, tá na moda pra vocês. Toda semana, aqui no Programa em Pauta, eu, Júlio Barbosa, recebo convidados que falam sobre política, lazer, música, esporte, aventura, enfim, tudo o que acontece em nossa região, você confere aqui no Programa em Pauta, na TVR, a sua TV regional. Programa em Pauta, um oferecimento, Seritec Comunicação Visual e Gráfica e Tuplaz Hotel e Concrebase. Aristeu! Olá! Tudo bem, Fernanda? Tudo bom? Olá, pessoal, tudo bem? Olha aqui, eu tô no meu habitat natural. Eu tô ansiosa pela matéria de hoje. É, antes de qualquer coisa, vamos lá? Vou ter que colocar o capacete? Não. Um EPI. EPI? Que é o Equipamento de Proteção Individual. Isso é muito importante que todos nós sejamos protegidos. Ah, então vamos lá. É isso aí. E aí, Aristão, o que vai ser nosso tema hoje? O assunto de hoje é um pouco técnico, mas é muito importante para as pessoas que irão um dia construir, as pessoas que estão construindo e as pessoas que desejam um novo projeto, uma nova ideia. Nós vamos falar sobre telhado, cobertura. Olha! A gente nunca falou sobre telhado, é tão importante, né, Aristão? É mega importante. Um telhado ou uma cobertura, ela pode e define a arquitetura de uma obra. Então eu gostaria, nesse, nesse rápido programa, que nós hoje é muito pequenininho. O assunto é vasto, né? Tão vasto. A gente contar um pouquinho da história de coberturas. Os indígenas, o que que eles cobriam as oca? Com... Sapé? Sapé. Palha. Folhas de bananeira. Isso já era um tipo de cobertura. Aliás, o sapé hoje ainda não é em desuso. Usam ainda? Claro! Nós usamos muito em áreas de lazer, fazendo os grandes quiosques, aliás, é maravilhoso, né? E... Aí a coisa começou a evoluir, a coisa começou... Vamos lá! E aí veio as telhas de cerâmica, as telhas coloniais. Por falar telhas coloniais é uma coisa bastante interessante, que as pessoas devem estar... Pô! Telha feita nas coxas. Deixa eu falar nisso aí. Não! O que que é isso? Elas telhas coloniais, antigamente falavam que as telhas eram... As telhas coloniais eram feitas nas coxas porque elas... Ah! Porque ela é arredondada? Isso! E as escravas colocavam, e cada escrava tinha um tamanho de uma coxa diferenciada. Mas hoje isso daí não. Isso virou mito, tá gente? Mas... Olha! Nunca eu tinha ouvido essa impressão. Aquela coisa feita nas coxas. Não é bem por aí, tá? Aí vamos lá! E aí... Depois o colonial, o que mais teve de telhas? Então as telhas... Vários telhas... As telhas... Capacandal... Aí as coisas foram evoluindo... Telhas tipo francesas, que exigiam uma declividade um pouco maior. Declividade é onde o pano de água, tá? E eu já vi também em países que tem neve, que não é o país do Brasil, que as telhas são assim, né? Aí nesses países, as casas definiram pelos telhados, as suas casas normandas. Esses telhados que você está citando, muitas vezes eram feitos de telhas de pedra. São telhas de ardor, que nosso país não é acostumado. Pra realmente desmizar, né? Isso! Pra cair... Olha só! Isso! Capitação disso! A coisa veio evoluindo, a telha cerâmica, das telhas de concreto nos anos 70, no nosso país, anos 75, 80, é isso aí. As telhas começaram a ficar telhas de concreto, né? Que tem vários tipos hoje no mercado de telhas de tipo de concreto. Veio evoluindo... Isso tudo, pessoal, é as telhas aparentes... Aparentes, né? É isso que eu ia falar. Até chegar agora, nesse momento... Hoje, o que que nós estamos... Nós somos construindo muitas casas modernas, que os telhados são cobertos. É, não aparece nada reto, né? Isso! Então, o que que tá acontecendo? No começo eram telhas de fibra e cimento, né? Aí tem aquele problema da acústica, aquela coisa toda. E a coisa começou, e a coisa começou. E agora, mais na nossa época, mais na nossa década, nós estamos utilizando o quê? As telhas... Que nós... Isso, isso, isso... Aqui a gente tá vendo de um modelo, né? Isso! Que nós estamos cobrindo essa obra, que são telhas que nós chamamos de telhas sanduíche. Olha aí, ó. Por que sanduíche? Porque tem uma camada metálica, uma espécie de isopor e outra camada metálica. Então, isso é termoacústica. Não é uma estrutura metálica? Uma estrutura metálica, então, a gente pode dizer? Isso! É... E... Não. A estrutura é onde tem o caimento. É que vocês estão enxergando lá, ó. Ah, ok. Vamos lá. Ainda bem que eu tô de capacete. Ah, não. EPI. Foi mal. Olha, pessoal, a simplicidade que tem essa cobertura, né? Nós estamos cobrindo um vão não tão pequeno assim e uma treliza e as telhas já ocupando esses grandes espaços. Por sinal, essa obra, né, eu tô olhando aqui, ela é bem interessante, né? Como você fez o projeto. Isso! É todo o projeto executado pelo nosso escritório, né? É um projeto limpo, totalmente assim, desprovido de qualquer artifício que não seja importante. E é alto aqui, né? Isso! Um pé direito duplo, né? É um cliente que não vai residir na obra. Ele é um cliente de São Paulo, de fora, né? É uma casa pra lazer de final de semana. É, nós estamos aqui num condomínio em Tapetininga e eu achei interessante esse vão aqui. Você falou que é tudo em vidro, né? Isso! É uma... Isso! Aí vai ser toda uma estrutura, né? Com vidros temperados. Isso vai ser um grande vão. É uma casa totalmente aberta, né? É o grande pedido hoje dos meus clientes. É essa coisa da liberdade, essa coisa de integração da natureza com o interno. É muito legal. É isso aí. Todas as casas modernas. Isso, isso. Adoro. Adoro. Sabe, Fernanda, agora, logo em seguida, o que vai entrar aqui na obra? Vai entrar o gesso. O gesso. Né? E o gesso. E com esse tipo de estrutura, a gente tem uma dinâmica muito maior na obra. Porque o que que evoluiu muito hoje no mercado é o poder, a iluminação. A iluminação é tudo, né? Muda totalmente. Claro! E com isso, nós vamos, sabe, fazer coisas interessantes nessa obra. Porque com o gesso, ele possibilita isso. O que a laje não possibilita. Olha, eu acho que eu entendi vários tipos de telhados hoje. Estou interessando também. Já deu pra entender? Eu quero muito mais matéria sobre isso aqui. Pois é. Dá licença, aqui você tá sem aquele outro IPI aqui que tem que amarrar. É. Não, eu acho que com certeza é um assunto bem mais vasto, né? Como a gente comentou, a gente não tem muito tempo, mas deu pra entender bem. Nossa, já deu? Deu, Aristê. Então, eu preciso falar? Fala. Se você tem telhado de vidro, não jogue pedra no terreno do vizinho, tá? No telhado do vizinho. Adorei, Aristê. Gente, tchau. Fui. E o nosso programa chegou ao fim. Espero que vocês tenham gostado. E o meu look escolhido dessa semana é um macacão todo estampado da Zurp Storm. Lá vocês encontram diversas marcas super interessantes. E olha, a dica é pra vocês apostarem nos tons perrosos, que inclusive vocês encontram, além do meu macacão, também nos acessórios aqui da Roberta Duarte, nesse conjunto lindo. Gostam? Bom, a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau. 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 O que é isso? Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho